Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje, com toda a sinceridade do meu coração, eu gostaria que essa mensagem, essas palavras que forem proferidas aqui através dela, façam uma viagem pelo Brasil e pelo mundo inteiro e encontrem esses corações que, nesse momento, estão necessitados de uma palavra amiga, de um renovo, de um reforço de Deus, da presença do Senhor em suas vidas. A gente sabe que hoje o mundo está nos oprimindo muito e a opressão chega a ser tão grande na vida de alguém que ele diz, acho que agora o meu sonho acabou, que a minha carreira terminou, as coisas não andam dando certo para mim, tudo o que eu faço dá errado, não desenvolve, não prospera, tudo o que eu faço é como uma planta, uma semente, eu jogo no canteiro, eu cuido, eu faço o tratamento na terra, eu jogo água, mas tudo morre, não tem prosperidade, não dá mais fruto à minha vida. E quando isso acontece, a voz do mal fala dentro dessas pessoas, fala dentro do nosso coração. A voz da morte, a voz da maldição, a voz da miséria, a voz do não vai dar certo, a voz do você não merece, a voz do você não tem condição, a voz do você não nasceu para vencer, o outro vence, essa voz diz, você não vence. Meu irmão, que essa mensagem, que as palavras que vão sair da minha boca, revigorem a sua fé e que através da sua fé a palavra de Deus desça no seu coração e na sua alma agora e cale essas vozes malignas que estão tirando a sua inspiração, que estão tirando o seu sono, que estão alongando as suas noites, fazendo elas ficarem frias, escuras. Aí quando você acorda, o dia parece que o sol não nasceu para você, parece que a felicidade não existe para você, a vitória não existe para você, nada de bom existe para você, mas existe. Hoje nós viemos aqui, eu e você, com a presença de Deus entre nós, mostrar para o mal que você vai vencer, que o seu sonho não acabou, que a sua carreira é maravilhosa, que a sua vida é maravilhosa, que a sua família é maravilhosa, seus filhos são maravilhosos, seus amigos são maravilhosos, seu emprego é maravilhoso, sua profissão é maravilhosa, tudo que Deus preparou na sua vida é maravilhoso. Muita gente, meu irmão e minha irmã, por causa da opressão dessa vida, está desistindo de viver, está desistindo de sonhar, está entregando os pontos, e hoje essa mensagem está chegando na vida dessas pessoas que estão nessas condições também. Deus manda te dizer, você não vai desistir do seu sonho, você não vai perder a direção da sua vida, o Espírito Santo vai te guiar, a luz do Espírito Santo vai te iluminar, a palavra é lâmpada para os teus pés, a palavra é luz para os teus caminhos, você não vai tropeçar na pedra do desânimo, você não vai tropeçar na pedra da feitiçaria, você não vai tropeçar na pedra da inveja, na pedra da cobiça, na pedra de quem te quer o mal. O Senhor vai levantar a tua cabeça, o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Hoje essa mensagem veio diferente, para visitar o seu coração, para te tirar dessa prisão, para te visitar aonde você está, você está amuadinho aí num canto, o que eu vou fazer da vida, o que vai ser de mim, eu não consigo pensar, eu não consigo planejar, eu não consigo fazer nada da minha vida, um dia após o outro vai passando, e nada eu produzo, você vai produzir, porque Deus vai transformar a sua vida. Trago essa mensagem de uma maneira diferente, de uma maneira profética, porque eu sinto o meu coração arder dentro de mim, para te transmitir essa força, eu queria te ajudar de uma outra maneira, mas não tem como, a fé sua, a sua fé, é quem tem que dar o primeiro passo para a caminhada, eu venho te trazer essas palavras, sabe por quê? Porque eu também já escutei essas vozes, que você está escutando, a voz da maldição, a voz da morte, a voz da calúnia, a voz da inveja, a voz que vem para te derrubar, a voz da crítica destrutiva, a voz que quer colocar você em dúvida, com você mesmo, fazendo você duvidar da sua capacidade, do seu talento, se é que você tem, você chega a pensar, mas você tem talento, você tem capacidade. Hoje a voz de Deus vem, hoje a palavra de Deus vem, para calar o mal, para calar a morte, para calar tudo aquilo que está gritando alto dentro de você, e veio para te destruir. Meu Deus, até na morte você anda pensando, desistindo da vida, desistindo de tudo, não desista da vida, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu trabalho, não desista da sua profissão, não desista do seu salário, não desista nem agora, se a porta está fechada na sua vida, Deus surpreende os seus filhos, Deus faz obra na vida dos seus filhos, ou mulher que está aí vivendo sozinha, com uma heroína, você sustentou a sua casa até agora, porque o Senhor te sustentou, o Senhor vai preparar coisa boa na sua vida, não estou dizendo que vai te preparar um companheiro, ou irmão, uma companheira, porque às vezes nem isso no momento você não quer, mas você quer um anjo aí do seu lado, você quer amigo do seu lado, e se você deseja um companheiro, uma companheira, bom é Deus para te preparar o melhor, e fazer da segunda glória, e fazer da segunda glória do seu templo, muito melhor que a primeira. Essa palavra está vindo para você, de alguém, eu sei o que é passar vontade das coisas, eu sei o que é dificuldade, não que a fome invadiu a minha casa, não que a gente passou necessidade, mas eu também sou de um tempo, que a gente não comia uma mistura quando queria, não bebia um refrigerantezinho quando queria, era arroz com feijão, mas Deus sustentava, a gente como criança, a barriga até dava um burbulho lá dentro de vontade das coisas, mas nem todo o sofrimento que a gente viveu, nem toda a dificuldade que a gente conheceu nos segurou, olha nós estamos aqui, você está aqui, você olha para trás, quanto sofrimento na sua vida, quanta dificuldade, mas você está preso lá? Não, você está aqui hoje, você venceu, talvez a tua mente esteja presa lá, mas hoje o Senhor vai desprender a sua mente do passado, o Senhor vai desprender a sua mente, acerca de alguma coisa que te falaram, acerca de alguma coisa que te fizeram, você não está conseguindo perdoar, você não está conseguindo pôr a sua vida para desenvolver, perdoa, mesmo que você não vá conviver, perdoa, não guarda tristeza no seu coração, não guarda rancor, não guarda ódio, não guarda coisas ruins dentro de você, se liberte, vá viver a sua vida, jogar o espinho em você, jogar o espinho no seu quintal, planta flor no quintal dessa pessoa, é difícil, é complicado, falar é fácil, mas a gente tem que fazer isso, porque senão essa voz maligna vai crescendo, vai criando o corpo, vai nos fazendo acreditar nela, de repente já não estamos trabalhando, e de repente já não estamos sonhando, e já não estamos realizando mais nada, aí não é nem a questão de plantar uma coisa, ela não nascer, a gente nem vai estar plantando mais, porque o mal quer que a gente fique quietinho, escondidinho num canto, passando vergonha o resto da vida, mas hoje Deus veio para te tirar da prisão, Pedro, hoje Deus veio para tirar o imundo da sua vida, mulher cananeia, hoje Deus veio para estancar a hemorragia, ó mulher, ó homem que tem um fluxo de sangue na sua vida, que representa a sua prova, a sua dificuldade, hoje Deus veio para te devolver a visão, ó cego de Jericó, hoje Deus veio para te tirar da cama, ó paralítico, hoje Deus veio para te trazer a vida de volta, ao Dorcas que está aqui ouvindo essa mensagem, que mais uma vez eu falo, hoje ela veio diferente, o meu coração arde, meu coração pulsa dentro de mim, as palavras saem pela minha boca, e eu sei que elas estão, que essas palavras estão, como falei, viajando o mundo, e elas te encontraram aí, onde você está, no seu choro, na sua angústia, na sua dor, no seu sofrimento, na dor pela perda, você perdeu alguém, não quer ser consolado igual Raquel, mas Deus mandou um anjo, consolou Raquel, consolou todas aquelas mulheres e pais, homens e mulheres que perderam seus filhos, lá na matança dos inocentes, Oh Raquel, com a morte dessas crianças, o Salvador foi preservado, essas crianças, seus filhos estão com Deus, e haverá um reencontro, você que perdeu alguém, vive a sua vida com um sorriso, com força, vai ter um reencontro, você vai ver quem você ama, a vida é um conto ligeiro, logo logo a gente já está lá também, então hoje, por causa de um sofrimento, de uma opressão, de uma angústia, por causa de tanta coisa que aconteceu na sua vida, a voz do mal criou o corpo, e ela está gritando dentro de você, mas o Senhor cala ela através dessas palavras, o céu grita por você, os anjos gritam por você, no lugar do silêncio, um brado nascerá, e você dirá, eu vou vencer, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho capacidade sim, de realizar os meus sonhos, de ver Deus fazer um movimento na minha vida, você está igual lá no tanque de Betesda, paralítico, não consegue se mexer, parece que o anjo vem, agita a água, alguém é colocado primeiro, mas hoje um mestre, a presença do Senhor chega na sua vida, e ele te liberta, e você vai caminhar novamente, louvado seja Deus, faz um ano, faz dois anos, cinco, dez, quinze, vinte, trinta anos a sua prova, parece que não passa, mas vai passar, vai chegar o fim, a um tempo determinado, para todas as coisas, até hoje você espalhou, mas vai começar a ajuntar, até hoje você chorou, mas você vai começar a sorrir, até hoje a tristeza, cercou e permeia a sua vida, a alegria te tomará, até hoje parece que a sua vida, é uma noite que te toma, mas hoje o sol da justiça, que é Jesus Cristo, lá em Malaquias, se não me engano, capítulo 4, versículo 2, diz, que o Senhor é o sol da justiça, e debaixo das suas asas, Ele nos trouxe, Ele nos traz a salvação, Ele também traz a misericórdia, Ele traz a sua luz, o sol da justiça, que é Cristo, vai te iluminar, você não vai tropeçar, em nenhuma pedra dessa vida, sepulturas foram cavadas, laços e redes foram armados, armas, muitas delas preparadas contra você, lanças, mas tudo que foi armado contra você, não prosperará, o Senhor é o seu escudo, o Senhor é o seu broquel, não diga mais, eu não quero sonhar, não diga mais, eu não quero viver, diga, eu quero sonhar, eu quero viver, eu quero realizar, eu vou vencer a minha depressão, eu vou vencer os dias ruins, eu vou vencer a minha prova, eu vou vencer os gulias, que tem se levantado contra mim, em nome do Senhor dos Exércitos, meu irmão, esse gulias não veio para te derrubar, não veio para te passar vergonha, não veio para destruir a sua vida, ele veio para através dele, Deus levantar a sua cabeça, e a sua história, correr longe, a história que Deus vai mudar, a história nova, que Deus vai escrever, na sua vida, você não foi um livro, escrito para ser queimado, a sua história, veio difícil até agora, mas o destro, o escritor, vai mudar, veio o gulias, veio o Saul, veio o leão, veio o urso, mas nada disso derrubou o Davi, Davi venceu a tudo e a todos, por causa da dificuldade, ele é lembrado como um grande vencedor, por causa da guerra, ele tremulou muita bandeira, ele ergueu muita bandeira de vitória, você vai tremular as suas bandeiras também, as suas vitórias serão muito grandes, uma força celestial vai te tomar, mas você tem que ter fé para acreditar, você está lutando pela salvação, você está lutando contra as dificuldades da vida, e o Senhor está contigo para a salvação, o Senhor está contigo para a sua vitória aqui na terra, acerca daquilo que é a sua necessidade, te profetizo Senhor, não vai faltar o pão de cada dia na sua mesa, não vai faltar a veste, não vai faltar o calçado, Deus cuida do passarinho, Deus veste o lírio, não cuidará de você, que é feitura, a imagem e semelhança de Deus? Estou passando aqui para dizer que Deus te ama, para confessar que Deus me ama também, ama minha casa, ama minha família, a vida é assim mesmo meu irmão, cheia de altos e baixos, mas você vai vencer, hoje Deus fecha a boca do inferno, Deus fecha a porta do inferno, Deus abre a glória do céu, derrama do seu Espírito Santo na sua vida, Ele começa a mudar o seu caminho, Ele começa a tomar a sua mente agora, pensamento ruim, sai da cabeça do meu servo, sai da cabeça da minha serva, sentimento de tristeza, de angústia, sai do coração daqueles a quem eu amo, hoje Deus coloca a mão dele na sua mão, hoje Deus guia os seus passos na face da terra, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, a palavra de Deus é luz para os seus caminhos, hoje todo o plano maligno cai por terra, e todo o plano bom de Deus na sua vida, Ele terá um recomeço, porque a sua fé é como um fogo que acabou de ser reacendido dentro de você, esse fogo vai queimar o mal, esse fogo vai queimar a tristeza, esse fogo vai queimar a descrença, esse fogo vai queimar tudo aquilo que tapou o seu caminho, esse fogo vai tampar a sepultura, vai queimar o laço, vai queimar a rede, vai queimar a lança, vai vencer os dardos inflamados que são atirados contra você, esse fogo vai enxugar as lágrimas dos seus olhos, esse fogo chamado fé reaceso na sua vida, vai tirar a montanha, vai fazer as pedras rolarem na sua frente, esse fogo chamado fé que nasceu dentro de você, vai trazer as bênçãos de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, vai te acompanhar nas suas viagens, vai te acompanhar no seu sono, no seu dormir, no seu dormir, no seu acordar, no seu se levantar, louvado seja Deus, e você vai dizer, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, louvado seja Deus, hoje Deus muda, como falei, a sua história, eu me sinto com crédito para falar isso para você, que você vai ter a sua vitória, você não vai entregar o ponto, você pensou em desistir, você pensou em falar até alguma coisa, para alguém, acerca da sua situação, você não vai falar, você vai ficar quietinho, você vai orar, Deus vai te visitar, e Deus vai te exaltar na terra, Deus vai levantar a sua cabeça, porque Deus é bom, Deus é misericórdia, Ele está na nossa vida, mais uma vez, digo para você, essa mensagem veio diferente hoje, para sacudir a sua alma, para te balançar na presença de Deus, para você acordar para a realidade, para você saber que você merece a felicidade, que você merece pessoas boas do seu lado, e que Deus vai tirar as pessoas ruins e negativas do teu caminho, tem gente que quer te destruir, tem gente que olha no seu olho, para tentar apagar o brilho do seu olhar, mas o Senhor vai tirar essas pessoas da sua vida, você não vai precisar colocar a mão não, você vai ser só sábio, você não vai entrar mais aqui, você não vai entrar mais ali, você não vai falar ali, você não vai falar lá, você vai falar com Deus, você vai fazer um silêncio nessa parte, não vai contar seu sonho, não vai falar do seu segredo, vai deixar Deus agir, vai deixar Deus trabalhar, aí você vai saber que o seu barco não vai afundar, que você vai ser conduzido por águas tranquilas, mansamente por Deus, e as promessas dele são fiéis e verdadeiras, então não pense mais na morte, hoje, Deus cala todo o mal, Deus cala a voz do mal que está na sua vida, e hoje Deus fala dentro do seu coração, meu filho, minha filha, eu te amo, você vai vencer, gigantes cairão, castelos cairão, carros e cavaleiros cairão, e você permanecerá de pé na minha graça, de pé, para ter a alegria de ver e contemplar, a realização de todos os seus sonhos, essa é a mensagem de hoje, Deus seja louvado, que Deus te abençoe grandiosamente. aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto